A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja transformando a sua vida. Continuamos a nossa reflexão em Gênesis 3. Esse capítulo é muito rico em aplicações para a nossa vida espiritual. E você pode observar que mesmo um dos primeiros capítulos da Bíblia, um livro tão antigo, ele está atualizado. A Bíblia sempre é moderníssima, atualizadíssima. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Ela transforma os nossos corações, ela transforma a sua vida. Em Gênesis 3, versículo 12, nós lemos, Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Essa foi a resposta dele quando Deus perguntou, quem foi que te fez saber que você estava nu? Então, a questão que nós percebemos aqui é que uma das consequências do pecado na vida do ser humano é ele transferir para outro a culpa dos seus problemas, a responsabilidade por seus problemas. A culpa por esse acontecimento aqui na vida do homem é dele. Deus deu para o homem a responsabilidade de cuidar do jardim. Deus conversou com o homem e deu para o homem o mandamento, não coma da árvore que está no meio do jardim. Mas quem o homem ouviu? O homem não ouviu a Deus. O homem não cuidou direito da responsabilidade que ele tinha. Ele acabou dando ouvidos para a mulher. E ao dar ouvidos para a mulher, ao esquecer do que a palavra de Deus disse para ele, ou ao não se importar tanto com o que Deus disse, ele acabou caindo. Ele acabou levando a humanidade para todo esse sofrimento. Então, a lição especial que nós temos aqui é de que nós precisamos tomar muito cuidado com as vozes que falam nos nossos ouvidos, dizendo para fazermos coisas que são contrárias à palavra de Deus. dizendo para praticarmos coisas que são contrárias aos mandamentos claros que o nosso Deus nos deu. Observe então se existe algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa na sua vida, ou talvez um grupo de pessoas, ou talvez aquilo que você assiste na televisão. E com certeza na faculdade, os professores ateus, os amigos que simplesmente querem curtir a vida, muitas dessas vozes tentam desviar a gente da palavra de Deus. Adão deu ouvido para a mulher, mas no final ele acabou culpando a mulher, não a si mesmo. E outra coisa, ele acabou dizendo que Deus era o culpado, porque era Deus que deu aquela mulher para ele. Talvez você também seja uma pessoa assim, que acaba culpando a Deus por causa dos seus problemas. Tome cuidado com isso. Deus não é culpado. Nós fazemos as nossas escolhas que nos levam a ter muitos problemas. Escolhe agora buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus. E você vai perceber o quão maravilhosa é essa graça e o amor dele por nós. Deus esteja contigo. 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 Obrigado.